eu tenho engraçado apertar porque está que ret�던 guerra porque é que vai progostar e o eu tenho que pagar mas o que eu tenho que pagar o cabelo mural E a finalização de seu sorriso. É. O que é isso? Teu sorriso. Teu sorriso. A finalização deu com isso. Até antes disso? Eu acho que não é isso. Tchau, tchau.